Gente, ó, tô dando uma organizada aqui, já limpei essa mesa, limpei aqui esse balcãozinho, né, coloquei as coisas em cima pra poder limpar a mesa. Aqui tá assim, ó, bem bagunçado, fogão bem sujo, gente, olha que nojo. Cozinha bem bagunçada, já lavei muita louça aqui, mas muita louça mesmo. Agora eu vou dar uma limpada no fogão, começar a fazer o almoço, e aí eu vou mostrando pra vocês passo a passo, gente, da minha bagunça aqui. Aqui tem umas carnes também que é pra organizar, mas depois eu organizo. Vou começar aqui limpando o fogão e fazendo o meu almoço, tá? Meu casca de bala tá ali, já sentado, ó. Fala bom dia. Bom dia. A voz nem sai, gente. Fala bom dia com vontade, rapaz. Fala aí, Waddle. Fala bom dia, povo. Bom dia, povo. Isso, assim que faz. Bom dia desanimado, né, gente? Vou pôr vocês aqui no tripézinho pra vocês irem acompanhando o meu passo a passo aqui, tá bom? Continuando aqui, gente, vou dar uma limpada no meu fogão, né? Tá bem sujo, gente, já tá dando nojo desse fogão, porque é vidro, né? Tudo que pinga, gruda e fica manchado, né? Então, comecei dando uma limpada, eu uso somente detergente neutro, né? Com a buchinha, depois venho passando o pano, gente, tiro toda a espuma e volto com papel toalha, secando ele pra não ficar manchado, tá? Ou pode ser um pano também, se for um pano lisinho, pode ser um pano. O meu fogão já tá todo riscado, porque eu não tive os cuidados no começo, tá bom? Agora, eu tô aqui, gente, já pegando esse charque, né, que é um jabá, vou cortar, né? Vou fazer dois pacotinhos, vou cortar eles num tamanho que não seja muito pequeno, pra não derreter demais quando estiver escaldando. Porque eu escaldo na panela de pressão, que eu já vou tirando o sal e ele já vai cozinhando, né? Vai ficando no ponto ideal, tá? Vou fazer dois pacotes, que nós estamos em bastante pessoas aqui. Aí, eu tô lavando, gente, que eu tiro primeiro aquela salmoura que vem no saquinho, né? Aí, depois eu levo pra escaldar. Eu corto, gente, e coloco na pressão, deixo escaldar duas vezes, tá? Deixo uns minutinhos fervendo, escorra a água, troco, coloco novamente, depois levo pra fritar, tá bom? Aí, vocês colocam um temperinho a gosto pra fritar o jabazinho de vocês aí, tá bom? Tô limpando aqui a minha fritadeira, gente, que ela tá bem engordurada, né? Então, eu tô limpando. Uso também só a buchinha com detergente, depois eu volto limpando com pano úmido e passo um paninho seco também. Eu quero deixar ela guardada aqui em cima, gente, pra não tomar muito espaço aqui na pia, que a pia é pequena, né? Aí, eu deixo ela lá em cima, né? Que pega menos espaço aqui. Aqui, gente, eu vou dar uma lavadinha aqui na parede, né? Dos azulejos. Vou dar uma limpada aqui também na pia, pra eu começar a fazer o meu almoço. Não vou mostrar o almoço, gente, porque hoje eu tô aqui, assim, corrida, só tentando dar uma organizada, né? Limpar algumas coisas, tá bom? A moça tá fazendo limpeza, então, aqui na cozinha eu gosto de dar uma adiantada enquanto ela tá nos quartos, nos banheiros, tá bom? Então, eu tô dando uma limpadinha aqui pra ela, pra já dar uma agilizada, tá bom? Hoje não vou fazer comida, gente, vou limpar aqui, depois vou fazer outras coisas. E acompanha aí comigo, que eu sei que tem gente que gosta de vídeo de limpeza, né? Lavando louça, lavando as coisas, acompanha aí comigo. Não esqueçam de deixar o like, tá bom? Quem for novo, se inscrever no canal, ativar o sininho, pra receber notificação de quando eu postar vídeos novos aqui pra vocês, tá? Depois de tudo limpo, gente, eu também costumo passar papel toalha na pia, que é pra secar bem, tá? Agora eu tô aqui agilizando o cafezinho da manhã dos meus pais, né? Já tô preparando aqui o pão, passar um requeijão, colocar um queijinho, pôr um cafezinho, um leite e levar pra eles. Vou colocar o arroz aqui na panela, gente, pra eu deixar cozinhando. E eu vou cortar o cabelo do meu pai, da minha mãe, vou pintar o cabelo da minha mãe também, tá? Já deixar eles, que eles tão agoniados com esses cabelos compridos, então eu já vou fazer isso agora, tá? Enquanto isso, o arroz vai cozinhando aqui, tá bom? Ó, meu pai já tá aqui fora, gente, que ele queria tomar um solzinho, aí eu resolvi cortar o cabelo dele aqui, né? Que ele já tá aqui fora no quintal. Aí tá cortando o cabelinho dele, não precisa cortar muito, que ele já tava bem curtinho dele, da minha mãe que tava mais comprido, né? Mas já que tava com a tesoura na mão, também já fui aparando, tirando as pontas ali. Aí depois eu vim passando a navalha e fazendo o pezinho do cabelo, deixar bem bonitinho. Agora já tô aqui com a minha mãe, ó, cortando esse cabelo dela, que tava bem grande. O dela tava bem grande, gente, e tava precisando pintar também, que tava bem comprido, né? Aí eu já fui cortando, não sou cabeleireira, a gente não corta o cabelo, mas eles gostam que eu corto o cabelo deles. Mas então, já que eles deixam, né, então eu boto a mão na massa e já me divirto por aqui, né? Corto tudo e pinto. Gente, cortei cabelo, pintei cabelo, agora eles vão esperar um pouquinho, vão tomar um banho pra gente ver como é que ficou. Essa cabeleireira Leila trabalhando. Mãe, vem cá, vem ver pra eu mostrar seu cabelo aqui. Pintadinho. Tem. Pronto, vai lá. Terminamos por aqui, agora eu vou pôr eles lá pra dentro, que o sol já esquentou bastante por aqui, tá? É meio difícil, mas a gente consegue. Gente, passando aqui pra finalizar o vídeo, foi um vídeo de organização, limpeza, corte de cabelo, tintura de cabelo, tá bom? E agora eu vim aqui pra finalizar o vídeo pra vocês, tá bom? Agradecer a todos que estão sempre aqui no meu canal, me ajudando, já são 3 mil inscritos, né? Graças a Deus e já estamos quase batendo as 4 mil horas. Então, muito obrigada a todos, continue aí comigo me dando essa força que vocês têm me dado sempre. Gente, muito obrigada, beijo no coração, até o próximo vídeo, se Deus quiser.